Fazendo parte aqui, dessa noite, desse projeto, eu me agradeço de coração para mim mesmo a iniciativa de empurrar nosso violão. Eu acho que o violão tinha que ser um negócio obrigatório, assim, as pessoas, sabe como dar uma caminhada, comer alface, sabe? Mas, gente, todo mundo tocar esse violão, o mundo ia ser muito bacana. Imagina, esse é um negócio fantástico, então, viva o nosso violão, viva o movimento de violão, parabéns. Aplausos Vou tocar a última música, que se chama Amiga do Blanco, um tema que eu fiz há bastante tempo, na vez com o nosso grande Paulo Moura, e agradecer a vocês pelo carinho. Aplausos 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 Quero tocar isso há 30 anos, se dá conta e não sabe a fim. É avisar que tem um produto aí, ali fora, em extinção, jurássico praticamente, que são os CDs. Quem tiver um carro mais velho, 5 anos atrás, pode comprar, porque ainda tem um buraco para montar. Agradecer ao Gil Costa, que fez o som para nós, maravilhoso, obrigado, Gil. Agradecer ao Gil Costa, que fez o som para nós. Agradecer ao Gil Costa, que fez o som para nós. Agradecer ao Gil Costa, que fez o som para nós. Agradecer ao Gil Costa, que fez o som para nós. Agradecer ao Gil Costa, que fez o som para nós. Agradecer ao Gil Costa, que fez o som para nós. Agradecer ao Gil Costa, que fez o som para nós. Agradecer ao Gil Costa, que fez o som para nós. Agradecer ao Gil Costa, que fez o som para nós. Agradecer ao Gil Costa, que fez o som para nós. Agradecer ao Gil Costa, que fez o som para nós. Amém. 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 Amém.